Olá galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem falou, quem falou, tudo isso é melhor com mais um vídeo no canal E dessa vez trazendo o pé 2015 Dessa vez, pera um pouco galerinha Pronto galerinha, voltei né, eu já tinha voltado, não é uma coisa aqui rapidão Vamos enfrentar aqui né, o Fluminense Do Borges aqui, Christian Borges Cristobão Borges versus o equipe do Guifoda E vamos ficar em primeiro Em busca do primeiro colocado Animo, Animo, beleza Vamos lá E Santos E voltando aqui né Pra mim a imagem do 3 não ficou legal Vou tentar melhorar E olha só Rio do Pum Vocês perceberam né, alguns Ouviu o vídeo passado Que nós colocamos os reserva pra jogar Damos um chance ali ó Por reserva jogar Uou Por causa dessa jogada linda Olha só Olha só Olha só ali Ó Pegou Uou Não conseguiu Neto Hildo Hildo chutou Gol Do Santos E dessa vez E dessa vez o Hildo marca Não conseguiu pegar naquela Não conseguiu pegar na bola Mas dessa vez conseguiu Pra mim Tem alguns tipo Meus amigos falando Por que você não foi nos melhores momentos De PES 2015 Eu falei Não Por causa que PES Não foi feito pra melhores momentos Pra mim o PES foi feito Tipo Pro jogo inteiro E olha só Chegou Olha a aranha Até a zaga Até a zaga é diferente Olha Olha o lançamento Olha só Olha o lançamento Tocou ali pro Hildo Olha o Hildo Uh Não Hildo E é do Santos Santos chegando aqui com pressão Contra o Fluminense O Fluminense aqui que tá Tá que tá Lucas Lima Ah Lucas Lima Não conseguiu dar aquela Cabeçada Que ele sempre dá Olha Caju Teitou Dá um chutão mesmo Só pra tirar Uou Que olé Olé não né O cara Vai ficar Vai ficar aí Não O Serginho jogou errado E junto ali com o cara Que também jogou errado Renato O velho Renato Tocou ali pro Hildo Hildo de cabeça Ia sair Mas goleiro defende Agora Thiago Ribeiro Tá entre Os jogadores ali do Fluminense Leandrinho Olha o Hildo Hildo tem Tum Mas foi desamado Ó Tava com a bola com o Jean Nossa Jean caído É E todo mundo ali né Bugadão Dario Conca Perdeu a bola Já perdeu a bola Junto com nós Olha o boom Ai ai Nossa Para O cara se joga na hora 1x0 pro Santos Fluminense Acho que ele deve tá dominando Na porta de bola Tá 60x40 É muita coisa Vamos pra O segundo tempo Começou Olha o Caju Olha o Caju Ali ó Tocou ali pro Hildo Hildo Vai no rebote Nossa Thiago Ribeiro Não consegue Caju De novo a jogada ali Mas Leandrinho Desistiu Deixou pro Renato Mas não foi dessa vez Lucas Lima Olha que passo Pro Edu Dracena Que deu certo Deu certo também A passagem Pelo Pelo Thiago Ribeiro Nossa Mas também deu errado Na hora Foi tocar pro Servinho Olha o Edu Dracena Tá jogando muito Hein Edu Bruno Vini Tocou ali pro Leandrinho 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 Tá fazendo Cada jogada É horrível Serginho Agora Thiago Ribeiro Thiago Ribeiro Tocou ali pro Hildo 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 Vai finalizar Nossa Bloqueou feio agora Nossa Nossa Decidi o jogo Tô bem no exagero Ah mas olha só Daí o Conca Ô Bruno Vini Vala Bruno Não Thiago Ribeiro Thiago Ribeiro Vai 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 Ah não conseguiu Mas também O cara vai reto Pra cacete Caju Querido Caju Jogou bem ali Olha só Olha só Ah não Tá desbloqueando Toda jogada Do ataque do Santos Edu Dracena Conseguiu o toque ali Ah não Caju Pior que você É o pé 2014 É tão real 2015 É tão real Que faz até Besteira até demais Caju Caju Tá jogando muito Como lateral Olha só Tocou Tocou ali Uh Boa Boa Catada do Diego Cavalieri Carlinhos O G.A. Agora daí do Conca Fred Olha o Fred aí Olha o Fred Ele tá acabando E saiu E acabou Santos Pode tá em primeiro lugar Agora Bora ver Bora ver o resultado É Nós conseguimos dar uma aproximada Mas não foi Isso aqui acabou Acabou mesmo Acabou Por que eu falei Acabei Acabou o jogo Isso eu sei Gente Nem Na Libertador Nós estamos Vai ficar em segundo Então Falta mais dois pontos Pra alcançar o Corinthians Se não fosse aquele Empate de merda Agora vamos Contra o Esporte Recife Como da equipe Vou colocar o Muni Mais Pra lateral Nós Deixa eu ver Acho que nós Vamos negociar aqui Com o Carinho Deixa eu ver O lucro previsto 70 milhões Nossa É muita gente É muito dinheiro Né Muita gente Não é Vou pegar os jovens Uma busca avançada Ninguém Ninguém fala de nada Né Tu não sou santinho Né Pra falar merda Nenhuma Qual Alguma Porra Merda Porra Merda O Númulo De um escraudo Tô vendo aqui Um time Que eu vou Queir Alguma coisa Vou querer Aqui no Corinthians Corinthians Eu vou querer Vou tirar O atacante deles O goleiro Zoeira O goleiro Até penso Vou tirar o Ralf Zoeira Elininhas Não Menino Elininhas Não merece Já Isso Não Nossa Eu ia tirar O guerreiro Mas Eu tô vendo Aqui Que o guerreiro Não vale a pena Mas o vale Deixa eu ver O guerreiro É muito caro Se eu for negociar Aqui com um guerreiro 26 5 Nossa É muito Acho que eu não vou Querer guerreiro Que nós já temos Muito atacante Pra mim Nós Nós temos Que vender mais Isso é o que Eu quero ver Bora ver Que nós conseguimos Comprar o Ibra É muita loucura É Se eu fosse Comprar o Tiago O Tiago Silva Puta que pariu Não consegue Nem Lucas Moura Tá ligado Lucas Moura Também tem um motivo Ah o Ibra é velho Vai Sim Puta que pariu Se eu tivesse falado Para você Que nunca é 2014 Eu comprei o Ibra Em 2017 É tipo novinho Por causa que ele Se aposentou Depois veio ele Mais novinho Então eu comprei Né Bora ver Hum Sim Não quero comprar o Neymar Messi Puta Merda Eu quero Um bom Aqui Né Sandro Nossa Olha Nossa Diego Tardelli Mano Diego Tardelli Meu Deus do céu Também me exagero Tinha que ter Diego Tardelli Na equipe É foda Diego Tardelli Nossa Nós estamos falando Diego Tardelli Tem na equipe Então eu vou tirar Uma Algo precioso Isso aqui Não Tem um futebol Do México Aqui Nossa Não tem O que eu queria Não tem Rondinho Você tem Rondinho Mito Da Goberto Malone Eu tô confuso Não sei quem Eu contrato Galera Se vocês deixaram No comentário O que eu posso Contratar Ia ser mais fácil Beleza Vou tirar Vou tirar Gente velha Aqui Ganso Não Kaká Nada a ver Com o Kaká Nossa Nada a ver Mano Vamos lá Vou ver O negócio Tá ficando Loucura Com a sua Gente boa Vou pegar Gente da SLA Também É que eu não tenho Ninguém Favorito Nessa Merda Também Isso aqui é o que Echarai 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 Deve tá Quanto Esse bicho Milhões Porque Tem um FIFA Que paga Pob dele Nossa Nem Nem foder Nem foder Não vou contratar Esse cara Em decadência Todo Ninguém Em decadência Ser tão bom Grupo Outros Vão Vem Outros Outros Sempre Tem um Jogador Bom A gente sabe O que nós faz Não Jogador Nossa Tem cada Jogador Mal Menos Nossa Máguo Cheio de charme Quero contratar Mais alguém Mas não consigo Porque é uma Merda Cotoase Em desenvolvimento Eu não consigo Contratar Ninguém Até por isso Que eu vou Pegar O Alguém do Brasileirão Vou pegar O guerreiro Mesmo Não Acho que eu vou Pegar O Fagner O Fagner Tá no Laje Então Vou pegar O Fagner Vou Lateral Direito Nossa 15 Não Abaixo Pra você 16 16 E 500 Tá bom Vou Colocar Até no Zero Aqui Tá ligado Bora ver Se ele é 146 Nossa É Sem Preocupação Né Puxa A bocadaria Acho que eu vou Dar 17 É Oh não É Dá pra pensar No ar curdo Cheguei Cheguei Tá bem Shhh Shhh Vamos lá Bom Galerinha Eu já volto Bom Galerinha Eu voltei É Já Tenho As negociações Tipo Já acertei As negociações Que eu quero Mas eu vou Querer O Kelvin Do Porto Que tá atualmente No Palmeiras Eu vou Querer O Lucas Silva Aquele lá Que era O volante Lá Do 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 Cruzeiro Que foi Pro Real E eu vou Querer O Navo Do goleiro Do Real Madrid E do E do Bagulete Qual que o nome Do bagulete É Daquilo Que você tava Pensando O Real Amade Não falou Todo mundo Tá pensando Mas meu Deus Você complicou De dizer as palavras É que eu tô Tipo Muito preocupado Com essa partida Porque Pode Ser Um time Pequeno Mas nós podemos Perder Por causa De que é Um time Pequeno Nós vamos Ganhar Você vai Até ver Nós vamos Perder A zoeira Não vamos Precisar Tipo De um goleiro Bom Demais O Vladimir Se não me Engano Saiu Né E só tem O Aranha E o Gasparotto O Gasparotto É um goleiro Muito jovem E também Acho que Eu tinha Começado A fazer A primeira Parte Daquela Hora Que eu Cortei Umas 4h20 Que eu Farei E eu Voltei Umas 8h45 Da 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 Noite Então tá Vai lá Giva Giva Não Giva Renato Serginho Diego Cardoso Giva Vai lá Giva Boa E eu Estava Assistindo O jogo Do Santos De Palmeiras Que era Final É Final Que o Santos Eleceu nos Pênaltis E é Campeão Estadual De 2015 Comemorei Tanto Então Toma Neto Baiano Não consegue Dura Senna Foi bem Diego Cardoso E Diolio Tocou Tentou Tocar Não consegue Não consegue Tá Desarmado Ali Não dá Diego Souza Neto Baiano Hille Durval Ex-Jogador Do Santos Vai Sair Tocando Esporte Mas Perdeu Pro Giva Olha o Do Santos Santos Quem não sabe Jogando no Normal Beleza Tá Galerinha E E Gol Do Santos 1 A 0 0 Coca Nem dá Um ataque Reserva Né Eu acho Que nós Conseguimos Vamos lá Olha só Tocou Pro Giva Ah Giva Bom Galerinha Vou aumentar Só pra vocês Ouvirem Um pouquinho Do narrador Né Por causa Que Vocês não estão Escutando Nada Colocar Uns 4 Vai ajudar Na hora É 5 Beleza Tá Tá Difícil Aqui Né Vamos lá Quem não sabe Nós trouxemos Nós trouxemos O Munir Que era Do Barcelona Deixa eu terminar De falar Vé Ó Diego Cardoso Nossa Levantou Ali pro Renato Aí Que o Renato Não conseguiu Pegar Ah Não conseguiu É Tá muito alto Galerinha Deixa eu Tirar um Né Só um Que não sabe Que eu tô jogando No PC Né Que eu não Coloco As de pé 2015 PC E pode Crer que Tipo Eu já Ensinei Como baixar Né O pé E os jogadores E os jogadores Que vocês querem Pro nosso time Do Santos Que talvez nós também Podem sair Do Santos Né É Não vamos voltar Pro primeiro tempo Segundo tempo Sim Diego Cardoso Que foi um também Um dos melhores Da copinha de 2014 Da copinha de 2014 Né Caju Agora o Bruno Vini Bruno Vini Ali pro Diego Cardoso Não tem pedido Acabou o espaço dele Olha o Giva Menino Giva Gol Dos Santos Eu ia falar Do Giva Mas é o gol do Giva Pelo Santos Fazendo o Santos E indo pra G4 Olha só Diego Cardoso Pegou ali Ó Quem falar Que tipo assim Eu nunca perdi No pé 2015 Vocês estão totalmente errados Porque eu já perdi É por isso que eu não tenho primeiro Se eu tivesse Tipo É Ganhando todos Eu ia até Tipo no G4 Não vou tomar nada Não pode Eu sei Esse é o seu dilema Olha o Dib Olha o Muni Olha o Muni Tocou ali Olha o Muni Ali Tocou pro Giva Foi na bola Foi na bola Foi na bola Nossa Que que isso Eles estão tocando bola Que nem um monstro Nós estamos no rumo Olha o Muni Agora é a hora de ter um piscolete Jogar lá pra frente Vamos lá Olha o Giva Nossa Que lançamento Impossível ter feito gol Naquela hora Vou ter Vou dever Substituição Então Deixa eu ver Deixa eu ver Que tá cansado De mais Muni Tá embaixo Beleza Vou colocar o Lucas Lima Ai Nossa Ai Eu consigo Colocar Cicinho Aqui Mas Vou colocar o Leandro Damião No lado do Giva Então vai ser assim Quando o time for tirar Boa Tirou Mas não é o objetivo Ser forte Leandro Damião Que eu coloquei a venda Vamos lá Nossa Nem vi ele Encostar na bola E acabou Nós vamos Pra última partida Daqui a pouco Vamos ver 2x0 Por Santos Bom jogo Diva também Mostrou um bom Vou pegar Todos os Bons Jogadores Estamos no G4 G4 Passamos Por G4 Estamos no G4 Beleza Bora ver Que na próxima partida Nós conseguimos Ficar ainda no G4 Vixe Atlético Mineiro Ai Bora ver É verdade Eu peguei o Fagne O Malone Navos Né Parece que está de saída Ah Então O Malone É nosso Beleza Esqueci O Fagne Vai ser o nosso Novo lateral Ai Meu Deus Eu não vou ter dinheiro Pra comprar Todo mundo Então Vamos ver Vamos pegar O nosso goleiro Fundo Do Time Insuficiente Então Não vai ter Ficou pra ir Bora Seu Val Diva Deixa pra lá Vou pegar O Kelvin Mesmo Então Esse vai ser O nosso Time Malone Kelvin Tem um Ponta Esquerda Ponta Direita E lá Do lateral Assim O lateral Direito Né Vamos lá Vamos Arranjar um Time Bom Pra Beleza Plano de jogo Deixa eu fazer Uma coisa Antes Né Contratar Contratar Vamos Fazer uma Coisa Aqui Interromper Querendo Não ter Dinheiro Suficiente Pra Comprar Eles Vai Saber Que na Próxima Temporada Tem um Bom Dinheiro E Contrato Então Vou Ajeitar O time Vou Colocar O Cicinho De volta Né O Poderia Ficar Mas Vou Colocar Né Gabigol O Gabigol Também Vai Votar O Gabigol O Gabigol Vai Ficar Aqui Na Reserva Colocar O Nosso Zagueiro Eu Vou Colocar O Deixar O Viva Colocar O Aroca E Vamos Ver Que Nós Conseguimos Fazer Gol Assim Então Vai Ser Assim Né O Time E Bora Com Tudo Pra Cima De Estamos No G4 Estamos No G4 Tio Nós Estamos Nos Libertadores Beleza Santos Beleza Santos Beleza Giva Tocou Pro Gabigol E Começa Caju Leandrinho Leandrinho Tocou Pro Aroca Aroca Serginho Ah Não Não Conseguiu Será que Não conseguiu O Aroca Que é Um Bom Zagueiro Zagueiro Não Volante Olha Se Ninguém Atacar Esse Jango Aqui Vai Ser A Maior Chantice Do Mundo O Opa Vai Dar Um Botão No Cicinho Também Nossa 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 Olha Olha Leandrinho Tá passando Um A Vergonha Tá passando Nada Nada Ninguém Acertou Uma Bola No Gol O Atlético Mineiro Para Ah É Verdade Vocês Viram Que o Diego Tadelli Tá No Barcelona Boa Aranha Giovanni Tocou Lhe Pro Gabigol Ele Existiu Dibrou Dibrou 2 Ele Vai Chutar Ele Chutou Como Caramba Travou Olha O Gabigol Como Ele É Dibrou Do Do Cara Que Não Parece O Gabigol Gabriel Barbosa Um Bom Jogador Que Vem da Categoria De Base Do Santos Para Prometer Um Gol Desse Olha Aroca Tocou 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 Pro Gabigol Só Cortou Passou 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 De leve Tocou Ali O Gol Até Tocou Mas Foi Gol Dos Santos Tocou Do Santos Mas É Do Santos Só o Primeiro Tempo Sabendo Que Já Tem Mundial Né Limitadores Tocou 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 Gol Do Atlético Borbeira Da Nossas Águas Já Perdeu Muito Depois Dessa Olha Mas Depois Você Não Pode Falar Que Não Teve Nenhum Chute A Gol Um A Um Atlético Tá Soltando Um Empate Nós Estamos Dominando Com 58% Após De Bola Com Ele 42% Nós Estamos Conseguindo Tô Falando Que Essa Dupla De Ataque Nem Tá Tipo Tá Que Tá Depois Vou Ter Que Testar O Garro Para Outro Né Jubal Que É Um Bom Zagueiro Ai Gi Você Tem Que Tá Muito Mais Preparado É Que Aquilo Era Um Time Fraco Né Cicinho Aro Outro Tio Jubal Tá Jogando Bem Outro Tio A nossa Zaga Não Deixa Eles Passarem Do Med Campo Não Consegue Eles Passam Do Med Campo Mas Não Vão Nossa Área Porque Nossa Zaga É Boa Olha Nossa Zaga É Muito Boa Nossa Não Ah Não Deixa Futar Então Vamos Então Vamos No Plano De Jogo Né Vou Oferecer Mais Jogo Pra Nossa Equipe Vamos Tirar De Colocar Conseguiu Não Tira Boa Jubal Boa Os caras Tem que Sair Olha Olha Damião Damião Que Tá Agora No Time Ah Deixa Uma Um Espero Que Nós Esteja No G4 Bora Torcer Nós Dominamos A Partida Inteira Nossa Zaga Não Deixou Jubal Parabéns Pra Ele Que Ele Foi Um Bom Zagueiro Ele Não Deixou Nenhuma Passar Na hora Que Deixava Tinha David Braz E Nós Estamos Em Segundo Estamos No G4 Tio Aí Nós Somos Segundo O Primeiro Time Paulista O Melhor Time Paulista Que Está Na Colocação Já Que O Pior É O Palmeiras O Palmeirense Mas Está Bem Ruim Tem Mais Que Melhorar E Espero que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Né Deixa Seu Like Se Que Algumas Contratações Para Nossa Outro É Vocês Escutaram Bem No Próximo Vai Se Contra Palmeiras Sissinho Está Em Ótima Fase Um Pouco Mais Tempo Pode Ser Que Precisa Desportar Beleza Sissinho Vai Ficar No Nosso Olheiro Listou Mais Alguns Jogadores Brian Kennedy O Acho Que Eu Vou Postar Em Um Zagueiro Eu Quero Postar Em Um Zagueiro Atlético Paranaense Sinal Jogador Livre Nossa Vamos Convocar Ele Para Ver Se Ele Assina O Nosso Contrato Tio Beleza Então Tá Galerinha Deixa Seu Like Se Inscreva Nosso Canal Então Tá Falou E Tchau Tchau Próximo O Próximo Jogo É Clássico Tududududududududu